É isso aí galera do YouTube, fãs de futebol, chegando aqui para o 18º vídeo da série Principais Clubes do Brasil e Suas Grandes Conquistas, os títulos mais importantes da história dos grandes clubes do Brasil. E hoje vamos falar do Tricolor Carioca, o Fluminense. Mas antes de falar dos grandes títulos do Tricolor, queria pedir para você que não é inscrito no canal, dá aquela moral em se inscrever, isso é muito importante para o canal. E vamos aos grandes títulos do Fluminense. O Fluminense conquistou seu primeiro brasileirão em 1970, no chamado torneio Roberto Gomes Pedrosa, ao qual o Tricolor chegou ao grande quadrangular final para enfrentar Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Tricolor nos confrontam se saiu melhor, ganhando dois jogos e empatando um, somando cinco pontos e foi o grande campeão brasileiro de 1970. O Bi. O Bi vem em 1984, com um grande confronto contra o seu arquirrival Vasco da Gama. No primeiro jogo, comando do Vasco no Maracanã, vitória do Tricolor com gol de Romerito. E no jogo de volta, comando do Fluminense também no Maracanã, para quase 130 mil pessoas, um empate em 0x0, e ali o Fluminense conquistava seu bicampeonato brasileiro. O Tri. O Tri já veio em outro modo de disputa, no chamado pontos corridos. E o Fluminense, ao comando de Fred Conca, foi o grande campeão, somando 71 pontos em 38 rodadas e conquistando seu tricampeonato brasileiro. O Treta. O Tetra vem em 2012, com um grande campeonato de Fred novamente. E dessa vez, teve a companhia de Deco, que jogou muito nesse campeonato. O Fluminense, nas 38 rodadas, somou 77 pontos e conquistou seu Teta Campeonato Brasileiro. A sua Copa do Brasil. O Fluminense conquistou sua Copa do Brasil em 2007, num confronto contra o Figueirense de Santa Catarina. No primeiro jogo, um empate no Maracanã, com gol de Adriano Magrão para o Fluminense e Henrique empatou para o Figueirense. No jogo de volta, no Orlando Scarpelli em Floripa, vitória tricolor com gol de Roger no comecinho do primeiro tempo. E o Fluminense conquistava ali a sua Copa do Brasil. É isso aí, galera. Queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever e dar uma olhada no restante dos vídeos sobre os grandes clubes do Brasil e suas grandes conquistas. É isso aí. Um abraço.